Contatar de forma não invasiva Precisa ir muito devagar Com um propósito muito bom, muito convincente Se você tentar quebrar o silêncio Da forma errada O que vai acontecer? Você vai ter efeito negativo Porque aí a pessoa vai achar que você Está se aproximando Porque ela está se achando, entendeu? Então, opa, está me aproximando Porque aí ela vai começar a se achar E aí você vai começar a entregar, vai começar a entregar Vai começar a falar, etc e tal Se você fizer isso do jeito errado Se você quebrar o silêncio do jeito errado Você vai dar um tiro no pé Qual que é a dica, então? Se aproxime, mas de uma forma não invasiva Tem que ser extremamente pela beirada Extremamente com um propósito muito viável Muito convincente Senão você vai ter um problema, tá certo? É lógico que existem estratégias para isso Então, você precisa trabalhar, por exemplo Conexões de bons momentos Só que não é falar de um momento que você teve romântico com ela Que foi bom Mas falar de um cenário que lembra daquilo Ele é indireto Por quê? Porque isso te coloca numa posição mais tranquila É todo um processo Porque como é que você se reaproxima? Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu queria te ver hoje Se você fizer isso é assassinar as tuas chances Então você tem que conversar, como eu falei Paralelo, né? De uma forma lateral Do tipo Falando de uma receita, alguma coisa Tem que ter um motivo muito bom para quebrar Ele vai até achar que você está fazendo de propósito Ele nunca vai ter certeza Por que eu falei, por exemplo, de uma receita Porque eu falei, cada um constrói a sua Tá certo? Então você vai ter que pegar uma história Que foi uma verdade para vocês Algo que seja desconectado da relação Nesse primeiro momento Que você precise da informação Aí você constrói isso Para poder se aproximar, por exemplo Lembre-se que tudo isso é porque ele disse lá atrás Que não te ama Ou ela falou para você que não te ama Só que quando você chega aqui Você vai estar mexendo já com o emocional dela Entenda, galera A emoção O amor Que vocês tinham Está adormecido Você precisa aprender a reativar isso De forma inconsciente E não direta